O que a gente trata não é o autismo, o que a gente trata são atrasos e o que a gente quer desenvolver nas crianças é a capacidade de autonomia. E o que acontece? A pessoa ver o mundo de uma forma diferente e a gente conseguir incluir as diferenças é o que nos possibilita evoluir como humanidade. Então, por exemplo, nós que estamos aqui num país onde vive um trânsito caótico, tu ter uma pessoa inteligente, focada e que seja Asperger ou que seja autista, que tenha diminuído o grau e que consiga se comunicar, consiga autonomia e essa pessoa estar implicada a melhorar o trânsito, ela vai achar soluções que um neurotípico jamais iria achar. Porque o que acontece? O neurotípico ele está tão preocupado com questões do social, assim, de alguns tipos de... e ele está tão implicado com a questão social e o autista ele utiliza todo esse maquinário do nosso cérebro, toda a nossa mente de uma forma diferente. Então, isso é bom. É claro que ter atrasos é ruim. É claro que as dificuldades que o autismo traz são gravíssimas. Mas o que eu acho que nos junta muito a todos nós aqui é essa questão pela intervenção precoce. Porque quando a gente consegue detectar cedo e quando a gente consegue, de fato, incluir, oferecer, oferecer acessibilidade, oferecer os estímulos corretos para essa criança se desenvolver no sentido da autonomia e da felicidade, que bom que a pessoa é diferente. Tchau, tchau.